A vida de Santa Rita de Cássia. O que é impossível aos homens é possível a Deus. Lucas 18, 27. Santa Rita de Cássia viveu na plenitude todas as fases da vida que uma mulher pode viver. Foi filha, esposa, mãe, viúva e por fim uma religiosa. Sua vida foi muito difícil e os maiores exemplos que ela nos deixou foi a paciência e a perseverança. Filha de pais religiosos e com uma idade bastante avançada, Marguerita nasceu em 1381 em Roca Porena, um vilarejo que fica a 7 quilômetros de Cássia na região da Umbria, na Itália. Ainda muito nova, ela queria seguir a vida religiosa, mas como toda jovem da época, aos primeiros passos de sua adolescência, seus pais arranjaram-lhe um casamento com um jovem de temperamento difícil. Em alguns relatos, Paolo de Ferdinando é descrito como um homem infiel e que bebia demais. Mesmo com tanto sofrimento, o fato é que Rita, depois de muita perseverança, paciência e oração, consegue a conversão de Paolo e se transforma em um bom marido. Foram abençoados com dois filhos meninos, provavelmente gêmeos, mas infelizmente a vida que seu marido teve antes de sua conversão gerou inimigos e ele foi assassinado. Rita perdoa os assassinos de seu marido, mas não consegue conter a fúria e o desejo dos filhos em vingarem a morte do pai. Rita mais uma vez dobra seus joelhos em oração e pede agora para que seus filhos não tenham suas mãos manchadas pelo sangue da vingança. Ela que tanto havia pedido pela conversão de seu marido, agora pedia por seus filhos para que Deus afastasse deles o desejo da vingança. Em um curto espaço de tempo, seus dois filhos morrem, acometidos por uma doença. Meu Deus, quanto sofrimento essa mulher passou, mas seu calvário ainda não havia terminado. Rita agora estava só, sem seus pais, que também já haviam morrido, sem o marido e por fim sem os filhos. Então, ela se refugia e passa a viver em constante oração. É despertada novamente a vontade de sua juventude, se dedicar à vida religiosa. Rita vai então até o mosteiro de Santa Maria Madalena, em Cássia. Lá roga as irmãs agostinianas que querem viver ali e dedicar o resto de sua vida a Deus, mas naquela ordem não aceitavam vilpas. Rita foi persistente. Lutou mais uma vez, duas, três vezes. Dessa última vez, Rita vai embora. Tarde da noite, ela ouve um homem gritar seu nome. Abre a porta e vê seus santos padrinhos de devoção, Santo Agostinho, São Nicolau de Tolentino e São João Batista. Em um momento místico, eles levam Rita para dentro do mosteiro que estava com as portas e janelas trancadas. Mesmo assim, a Madre Superiora quis pôr à prova a humildade e perseverança da agora irmã Rita, que tinha 36 anos. Mandou que ela, durante um ano, regasse um galho de pau seco. Aquele galho seco se transformou em uma frondosa videira que ainda hoje existe em Cássia. Anos mais tarde, na ocasião de uma sexta-feira da Paixão, irmã Rita pede ao Senhor Jesus que compartilhe com ela sua dor e um espinho salta do crucifixo e causa uma chaga em sua testa. Essa ferida lhe provoca uma intensa dor e um cheiro muito forte e ruim. Irmã Rita passa então a viver isolada das outras religiosas. Em janeiro de 1457, irmã Rita, muito adoentada, pede um sinal ao Senhor para saber se seu marido e seus filhos tiveram suas almas salvas. Ela então pede a uma parenta de roca-porena, que tinha ido visitá-la no mosteiro, que vá até seu jardim e traga para ela dois figos e uma rosa. Era inverno e nevava muito. A parenta se encaminhou até o local, mas pensando. Está nevando muito, como irei encontrar o que irmã Rita me pediu? Isso é impossível. Mas quando ela chega ao jardim, lá encontra a rosa e os dois figos. O sinal que Santa Rita esperava lhe foi dado e suas almas estavam salvas. Santa Rita morreu no dia 22 de maio de 1457 e foi canonizada pelo Papa Leão XIII em 1900. Seu corpo incorrupto pode ser venerado na Basílica de Santa Rita, em Cássia, na Itália. No Brasil, existem três réplicas do corpo de Santa Rita de Cássia. No sul, na cidade de Lunardelli, no estado do Paraná. No sudeste, na cidade de Santa Rita de Caldas, no estado de Minas Gerais. E no nordeste, no estado do Rio Grande do Norte, na cidade de Santa Cruz. Santa Rita de Cássia, a Santa das Causas Impossíveis é festejada no dia 22 de maio. Se você gostou do vídeo, compartilhe, clique no joinha. Assim, mais pessoas receberão a indicação desta história. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Sempre que houver atualizações, você será avisado. E venha conosco fazer parte desta expedição sobre a vida dos santos católicos.